Olha, patroinha, a Tereza disse que quer falar com a senhora. Pra quê? Quem sabe? O que eu digo? Aqui está. Pode entrar. Tá. Pode entrar! Entra! Dá licença. Venham. Venham. Nós só viemos despedir da senhora e agradecer por ter deixado a gente ficar na sua casa. E também pelas botas e a roupa, não é mesmo? Aham. E já tem pra onde ir? Já. O meu marido conseguiu trabalho na fazenda dos montesinos. Que bom. Espero que dure. Por que disse isso? Por nada. Toma aqui. Esta é a... Indenização do seu marido e um dinheiro pelo que perderam no incêndio. Obrigada, senhora. Obrigada por tudo que a senhora fez pela gente. Não tem nada que agradecer. Eu nunca esqueço alguém que trata bem os meus filhos. E apesar do que esse povo pensa... Eu sei que a senhora não é o que quer aparentar. Por favor, agora saiam. Eu tenho muito trabalho. Com licença. Vamos, meninos. O seu pai já está esperando. Até logo. Moça, muito obrigada pelas minhas botas. Tchau. E obrigado de novo. De nada.